O empresário, o empreendedor do futuro, tem que ser aquele cara que resolve problemas. Então, no final das contas, a inovação, que é muito tópico que eu toco o tempo inteiro, que todo negócio precisa necessariamente ser um negócio inovador, ele precisa resolver problemas reais das pessoas. E muita coisa que acontece hoje, na vida desse empreendedor, é porque sempre aconteceu. Ele repete coisas que ele sempre fez com medo de experimentar o novo, de testar o novo. Então, essa nova mentalidade é uma mentalidade que tem que aceitar também o erro, a falha, como parte do processo de inovação e de busca do novo.